Chegamos na Esporre Vestir, chegamos um pouquinho tarde hoje porque a gente fechou aqui no hotel, agora a gente tá indo almoçar e depois a gente vai conhecer a feira. Assim que você chega, você tem que mostrar seu comprovante de vacina para pegar essa pulseirinha aqui e aí com essa pulseirinha você vai para a fila pegar o seu credenciamento, tá? Então essa é a primeira coisa que você tem que fazer quando você chegar. Como agora são uma e meia da tarde, já a gente vai almoçar para depois dar uma volta no evento aqui nesse primeiro dia e eu vou mostrar tudo para vocês. Aproveita a vinheta que vai vir agora já arquiteto like, se inscreve no canal e ativa as notificações e vem conhecer a Esporre Vestir, por mim. O primeiro estande que a gente visitou hoje foi da Seuza e como vocês podem ver, tá cheio de revestimento maravilhoso, muitos lançamentos e eu vou mostrar os que eu gostei mais. Aqui ó, a gente tem o Galáxia, maravilhoso em tom de azul com dourado, um pouco de rosê, quem me conhece sabe que eu amo essa pegada do marmorizado, que lembra um pouco a Galáxia. Esse aqui também tá sendo um super lançamento, que é o Aurora. Para quem gosta de textura e de movimento, tem aqui o Bubbles em azul, que ficou bem bacana. O que que a gente vê aqui no estande da Seuza? A gente vê muita cor, muito movimento, tanto em linhas orgânicas quanto geométricas. Esse aqui é um exemplo, olha só que bacana. Muitas cores, uma pegadinha orgânica. Essas cores aqui são difíceis de encontrar em revestimentos, então eles estão dando uma visão maior para esse tipo de revestimento mais colorido, sabe? Essa pegada mais jovem. E aqui, olha só que bacana. A gente tem o hexagonal voltando no formato losango. Ficou muito lindo esse efeito. Tanto ele aqui, ó, do lado de dentro, formando o hexagonal mesmo, quanto ele aqui do lado de fora, trazendo a estampa xadrezinha, tá? E aqui a gente vê formatos orgânicos. Todos os revestimentos da Seuza estão com uma linha bem jovem, até um pouco lúdica, em alguns casos, e bem coloridos. Ao lado da Seuza, a gente tem o estande da Deca. E a Deca, gente, como sempre, surpreende, né? Chegando aqui, eu já encontro de cara uma bancada totalmente diferente. É esculpida no próprio material? Tudo bem. Não, ela é uma tuba fabricada. É uma grelha? Isso, é uma grelha em poliéster, um material super resistente, que não marca, tem uma facilidade na limpeza, tem uma durabilidade muito alta. E ela é feita com esse tramado assimétrico para que, quando sobreposta a tuba, ela traga essa sensação de que não temos profundidade na tuba. Por isso, também, a referência do nome Invisible. Olha que legal, gente. Além disso, ela tem um sistema de chipão muito mais compacto, uma tecnologia nano, que ele fica bem, bem oculto mesmo, né? Você pode ver se não tem a gacha, você vai ter dificuldade de compro, não é? Cuba Invisible, lançamento da Deca. Olha que bacana. A Deca inovando tanto com as torneiras quanto com os acabamentos de tuba em tons metalizados, trazendo aquela pegada meio retrô para os projetos em vários formatos, muito bonito mesmo. Os metais texturizados, eles estão voltando com tudo. Tem seis tipos de textura que a gente consegue ver aqui também, olha. Umas torneiras, essa aqui. A Deca também traz muitas cores diferenciadas no projeto. Às vezes você quer só um detalhe em uma cor diferente e essas cores são cores muito únicas. Olha esse tom de verde, que lindo! E esse de azul aqui, também tá muito bonito. São tons não convencionais, né? Essa cuba aqui, ela tem um ralinho escondido, tá vendo? Esculpido. Fica muito bacana, como ele é pequenininho, fácil de limpar e, como sempre, inovando, trazendo um estande totalmente criativo e interativo. lá dentro da Expo tem várias mini praças de alimentação, cada uma com um tipo de comida. Então tem crepe, comida japonesa. No segundo andar, que é o Mezanino, tem um restaurante. O restaurante você paga 80 reais e come à vontade. E a moça falou alguma coisa sobre o nosso sobremesa, mas a gente resolveu fazer um lanche. E eu tô aqui na praça de alimentação externa, que tem alguns quiosques, né? Então aqui tem massa, aqui tem sanduíche, que é onde a gente vai comer. Ali atrás tem salgados e hot dog. Ali no outro tem açaí. Então aqui é uma boa opção se você quer fazer um lanche, tá? Mas lá dentro tem várias outras opções também de lanche, espalhados pela feira. Da última vez que eu vim, vou pegar uma sombra aqui que tá muito calando. Da última vez que eu vim, tinha uma praça de alimentação enorme e lá vários quiosques, né? Dessa vez eles fizeram diferença. Em vários pontos da feira tem algum suporte pra você fazer um lanche, em vez de concentrar tudo no lugar só. E o restaurante ficou no Mezanino. Então, aguardando a minha vez aqui, pedi um sanduíche. Então vai ser um combo de hambúrguer, batata frita e refri. E vamos recarregar as nossas energias pra poder fazer o tour, o tão esperado tour pela Spongebestique, pelo pouquinho que eu já vi aqui. Tá maravilhoso. Conheci aqui agora um estante que eu achei muito bacana. É de uma marca que eu ainda não conhecia, que é a Esaf, Esquadria de Alumínio, e a Claris, Soluções em Esquadria. Aqui a gente tem, olha só que bacana, o painel ripado, próprio pra fachada, em alumínio e tem as portas e janelas em PVC. Então olha só, que bacana que fica a porta de correr, com acabamento em aço cortem no PVC. Ficou muito, muito bonito mesmo. Eu tô impressionada principalmente com essa porta aqui, que é muito larga, tem acabamento de madeira, mas na verdade ela é PVC e ela é leve. Então assim, tô impressionada com as quadrinhas de alumínio e com o detalhe que eles têm aqui. Olha só. Grandes portas, grandes painéis. Tá muito bacana. Esses aqui já são de alumínio. Gostei muito dessa marca, já tirei algumas fotos aqui pra poder especificar, porque os acabamentos deles estão muito bons. Ó, o ripadinho de fachada, ó, como que fica perfeito, em brise ou em painel fixo. Entrando no stand da Portinari, que é uma marca que eu gosto demais, olha só. Entrando aqui na Portinari, a gente dá de cara com esse revestimento ripadinho aqui, que é um ripado muito similar a um travertino. O nome dele é Meso. Os ripadinhos eles estão voltando com tudo, ainda mais em formato de porcelanato, de cerâmica, porque ele é mais fácil de limpar do que um ripado comum, fora a durabilidade, né? Então a gente tem aqui o Meso, e que tá compondo muito bem com o Lyric, que também é lançamento, que ele é um marmorizado mais pro off-white. Ele não chega a ser exatamente igual a um Carrara, porque ele tem um fundinho de bege, pra quem não quer o piso exatamente branco. Aqui a gente tem um monte clemo no padrão do granilite, porém com as lascas um pouco maiores, tá vendo? Chamando mais atenção pra esse padrão de pedra mesmo. Aqui na linha Sensis a gente tem essa peça de 1,20x1,20, com acabamento muito próximo a um travertino, e tem também os filetes, tá vendo? Os filetes eles tem padrões diferentes. Olha como a cor dos filetes intercede no efeito que o atrapamento dá. A proposta do marmorizado preto, eles vieram com uma lasca e uma proposta do preto com os veios brancos, aqui no Lapuan BK polido. Aqui a gente tem também o ritual, que é um formato totalmente diferente do convencional, ele tem um padrão único. É a primeira vez que eu vejo uma peça desse tamanho, olha só que bacana. Ele é um hexagonal, mas ele não tem os lados iguais, tá vendo? Ele tem os lados em formatos diferentes. E a gente tem ele em vários padrões, então você pode fazer combinações na parede, por exemplo, ou usar a peça lisa. Estamos agora no stand de uma marca que eu adoro, que eu descobri e comecei a usar recentemente, porque uma das lojas parceiras me apresentou e eu estou muito surpresa pela qualidade dos materiais, tenho usado bastante e já gostei muito do que eu vi aqui. Olha só que bacana essa ideia de usar filetes para fazer paredes curvas, olha só. Isso aqui a gente vê muito enripado, agora a gente está vendo como uma tendência também no revestimento. Olha, aquela textura de granulite suave e as tiras já para a gente conseguir fazer esse movimento. Outra tendência que a gente vê aqui na Elizabeth são as peças de 20x20 com desenhos variados, olha. Juntando as peças você pode formar vários desenhos diferentes nas paredes e em cores, como eu disse, fora do convencional. São cores que a gente não está acostumado a encontrar, então a gente consegue sair um pouco da caixinha ousando aqui nas cores. Outra tendência que a gente vê aqui são os bricks, que são os tijolinhos em cores não convencionais, algumas cores diferentes do que a gente tem em todas as marcas. As texturas de tijolinho aparecendo aqui também. E o que eu achei muito interessante foi esse tijolinho com texturas que normalmente a gente usa para a área de piscina. Olha que bacana, ó. É similar até a uma pedra rijal no azul, no verde. Muito bacana no formato de tijolinho. Gostei bastante. Chegando no estante da Biancobrês, a gente dá de cara aqui com as lastras. Gente, olha o tamanho das lastras, que são os grandes formatos de porcelanato. 90x80, ótimo para fazer bancada, porque tem pouca e meia em padrões maravilhosos. Olha só. A gente atingiu com osores que sejam ricos, e a gente vai ver na Assembleia da Píblia do Estado, e a gente vai encontrar uma pesquisa de guerreiro adeirição, e a gente com a pesquisa de medicina, com a pesquisa de medicina, com a pesquisa de medicina, e a gente tem uma pesquisa de medicina para o uso de medicina, e a gente tem um pouco de dificuldade que tem que entrar aqui com quem é. E a gente tem uma pesquisa de medicina, a gente tem que pensar em, Entrando agora no estande da Duraflor, a gente já vê alguns padrões super diferentes, quebrando o conceito de textura da madeira lisa, olha só, como se fosse uma colagem de várias peças. A gente já vê logo de cara aqui também uma textura que imita, de certa forma, um cimento queimado, que o pessoal está usando muito na decoração, e agora a gente pode trazer também no MDF e no piso vinílico. As texturas marmorizadas e pedras naturais, elas estão voltando com tudo também, inclusive nos pisos, está vendo? O piso laminado, se você quiser no piso uma textura de marmorizado, mas sem ter um piso frio, que são os revestimentos cerâmicos e as pedras naturais, você pode ter também no piso laminado a textura da pedra natural. Aqui no estande da Estrupaldi, a gente tem revestimentos de piscina maravilhosos, em cores que são diferentes do que a gente vê, padrões que são diferentes. Esse aqui, imitando uma pedra natural, mas não tão parecida com o Rijal, num tom de verde diferente, está muito bonito. Está trazendo umas cores mais pastéis também, olha só, umas texturas diferenciadas. Aqui a gente consegue ver eles com o efeito que a água traz, está vendo? Infelizmente a cascatinha não está ligada, que deve ser muito bonito de ver também, mas a gente consegue ver sem água e com água como que fica o efeito, está vendo? Eu, particularmente, gostei demais desse aqui, que é um verde mais escuro, para trazer aquele tom de piscina natural, sabe? Bem natural. A gente tem uma releitura dos formatos de onda, que estão voltando à tendência. As pastilhas no formato 20x20, que na verdade não são pastilhas, são cerâmicas, em cores bem diferentes. Olha só que lindos esses tons de verde que a gente tem aqui, que estão usando muito em piscina. Aqui no stand da Teto Vinílico, a gente vê várias opções de painel com texturas, que são desde o concreto até o mármore e pedras naturais, que podem sim ser usadas no teto também. Olha só como eles estão abusando de padrões diferentes, bem fora do convencional. Olha que bacana. Você pode personalizar bastante os seus ambientes com as texturas que eles estão trazendo aqui, por ser um revestimento vinílico. Ele faz curva, então, uma possibilidade enorme de projetos. E olha só que legal as texturas que eles têm aqui, que são bem diferentes. Aqui no stand da Vila Grês, de cara na recepção, a gente já vê esse porcelanato maravilhoso. Olha aí de novo o tom de azul com terracota, com dourado. Eu vou mostrar, eu vou tentar achar ele aqui para mostrar para vocês o nome, porque é maravilhoso, gente. Ó, me contrata para colocar esse revestimento em algum projeto, que ele é maravilhoso. Aliás, todos em tons de azul, todos esses, marmorizados, cores de galáxia, de universo, tons azuis, rosados, roxos, qualquer um pode me chamar que eu vou ter prazer em fazer. O que eu acho maravilhoso. E eu acho que a gente tem que ousar nesse revestimento mesmo, porque a gente acaba ficando muito no neutro, naquela coisa de... Ai, vai no neutro, porque sempre vai ser tendência, não tem erro. Mas eu acho, sim, que alguns projetos podem ter personalidade, trazendo cor e movimento, e que não vai sair de moda, se for uma coisa que você gosta, tá? Vamos procurar o nome desse azul maravilhoso. Deve estar aqui em algum lugar, já estou vendo outros revestimentos muito lindos. Olha só o que eu falei sobre a galáxia. Esse aqui é preto, o nome dele é Galaxy. Tá vendo? Tá muito, muito na tendência de trazer esses padrões, que fazem um mix, né? Tanto, eles lembram tanto pedras naturais, das profundezas da Terra, quanto padrões do universo, das galáxias, das estrelas, das profundezas do céu, vamos dizer assim, né? Que é infinito. Então, aqui a gente tem esse preto, marmorizado com branco e dourado, chama Artemis. Ele tem esse padrão bem horizontal, tá vendo? Mas dá pra paginar ele na vertical também, e ampliar o ambiente, por exemplo. A gente tem aqui esse, que chama Marbella, que eu já gostei demais, que ele tem uma leve ondulação. Tá dando pra vocês verem? Ele dá uma ondulada, então ele fica bem bonito também, parecendo mesmo. Um cristal, né? Me lembrou muito, um cristal. E aqui a gente tem um parecido também, nesse estilo ondulado, que chama Caribbean Blue, que ele tem um acinzentado, assim, um azul acinzentado, mas que também tem essa ondulação. Finalmente, esse aqui, que é aquele que eu gostei, eu queria muito saber o nome, e eu acho que tem tudo a ver, é um nome perfeito pro revestimento. Olha só, Atlantis. Aqui a gente tem o Travertino Titanium, que é um preto com um toque de marrom no fundo. Tá vendo? Cinza, marrom, branco. Ele é bem bonito, ele não chega a ser aquele preto muito escuro ou muito fechado. Então é muito bacana pra quem quer colocar uma pedra mais escura. Quase, quase preta, mas sem necessariamente ser preta. Nessa parede aqui tem uma que eu já gostei demais, que é a Amazonita, verde, meio azulada, com tons de dourado, cinza, tons terrosos, ela é bem bonita. Aquela ali também, chama Alicante Rosso. Não vou mostrar agora porque o pessoal tá ali tirando foto. Estamos aqui no stand da Arcteque, e tem muito material bacana aqui pra mostrar pra vocês. Primeiro, a gente tem os rodapés, que são de poliestileno, tem os rodameios, tem as linhas verticais, tem as guarnições. Nós temos aqui vários modelos de rodapé, de vários tamanhos, com muitos tipos de acabamentos diferentes. Tem os famosos rodameios, que estão sendo muito usados pra fazer as boiseries. Olha só que tanto de modelo bacana que a gente tem aqui. Tem muita opção mesmo pra você poder diferenciar o seu projeto. Agora, definitivamente, um dos meus materiais preferidos aqui foi o Arc Wall, que é um lançamento da Arcteque. A gente vê ele instalado ali na parede de fundo. E olha só, ele é uma espuma expansiva, prensada, com o tecido em cima. Então, não tem emenda, não tem costura. Olha só que bacana. Ele veio com o propósito de fazer cabeceira de cama, de forrar uma parede de uma sala de cinema, melhorar um pouco a acústica, por exemplo. Então, olha só, tem vários padrões, em várias cores também, com volumes diferentes, tá vendo? Super leve e numa placa de espuma expansiva. Então, é bem bacana. Até agora, aqui no evento, foi o revestimento que mais me impressionou, porque eu nunca tinha ouvido falar e eu gostei muito da tecnologia. Eles têm aqui também as lixeiras de embutir, no modelo quadrado, no modelo redondo. Tem a calha úmida. Olha só que bacana. Super leve. E tem também os nichos de parede, nesses dois formatos, que é o 30x40 e o 30x60, que ele é feito com plástico de engenharia. Então, ele também não tem emenda, tá vendo? O cantinho dele não tem rejunte, então não junta sujeira. Ele é leve e ele já vem prontinho para instalar. Tem também os pisos vinílicos, que tem padrões muito bonitos. Ele tem as texturas bem realistas, tá vendo? Tem ele em réguas e tem também ele no tamanho 92x92. E olha que bacana. Padrão cimento queimado, padrão marmorizado. Às vezes você não quer usar um piso frio, mas você quer o efeito do piso frio. Você pode ter isso com piso vinílico. Então, a gente tem, olha só, bem parecido com o Carrara, marmorizado cinza. Tem um beijinho também, um pouco com uma textura tipo de cimento. Tem granulado, tem um marmorizado preto mais marcado e tem as réguas amadeiradas.